A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, Inês. Não. Não, eu não vou à festa. Esquece. Porque não estou com paciência e porque tenho coisas combinadas. O quê? Tu estás onde? Inês, tu estás louca? Tu sabes que minha mãe se passa se te vê aqui e não sabes? Isso é chantagem. Está bem. Eu vou. Ganhaste? Estás contente? Sim, eu vou, mas não faço nada, ouviste? Até já. Onde é que vais? Vou a um concerto com a Alice. Eu já tinha combinado à tarde, mas esqueci-me de avisar, desculpa. Margarida, tu não estás em época de exames? Homem, não são duas horas que eu vou impedir de estudar. Dá um beijinho meu à Alice. O meu também. Até já. Já está com andamento? Um beijinho meu à Alice. Não, é uma questão da espera. Teste-me mesmo a precisar de ver qualquer coisa. Estás de pobre e toda a gente está de louca. É no seu volto não é nada normal. Você quer dizer que não queres ir ali à casta e buscar os comprimentos? Não, eu não quero para não como da última vez. Fiz uns copos e eu sustento para me soltar um bocadinho. Sim. Ritamos sempre para cá no contigo. Um beijo.